Fala aí galera, beleza? JC aqui trazendo mais um vídeo pro canal e pera aí, deixa eu desativar essa música aqui mano Ai, esqueci velho, mas enfim galera, acabei de acordar aqui agora é, hoje é quinta-feira e são meio-dia Nossa, acordei tarde meu Deus, vocês podem até ver que eu tô com a voz meio estranha Eu acabei de acordar mano e já tô gravando um vídeo pra postar hoje, era pra não ter gravado ontem Só que ontem eu enrolei, era pra não ter feito uma live ontem E ontem eu enrolei tudo mano, não deu pra fazer nada, pelo amor de Deus Mas é isso aí galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, certo? Se você chegou aqui no canal agora, já se inscreve, beleza? Já deixa seu like aí no vídeo caso você goste E eu tenho certeza que você vai curtir os conteúdos aqui do canal, mano Nossa, eu tô meio engasgado aqui mano, acabei de acordar galera, não repara não Vamos conferir aqui se tá gravando, os caras... Ah, Buleira, vai fazer um meme de você... Deixa eu conferir aqui se tá gravando, vamos fazer um meme Porque todo vídeo você faz isso, eu falei, moço, pode fazer então, é nóis Então pessoal, no vídeo de hoje, nós temos aqui muitos Brawlers pra upar, certo? E o que que nós vamos fazer? Nós vamos upá-los, né? Vamos upar esses Brawlers aqui que o bagulho vai ficar louco, meu amigo Tem Brawler aqui pra botar pro nível 9, né? Já pra gente aí, e aí em busca do poder estrela Temos ali 4.659 de ouro, certo? E mano, vamos começar aqui os trabalhos Eu não vou abrir esses caixas, eu quero acumular de novo Pra abrir tudo de uma vez depois em vídeo com vocês, entendeu? Pra ver se a gente aí dá a sorte de ganhar aqui É, vamos ver Ou a Tara, ou o Corvo Ou algum poder estrela desses Brawlers que eu vou upar, né? Vamos começar aqui então logo, galera Temos o clube aqui do canal, pra quem quiser entrar Ah, mano, deixa eu avisar vocês, galera Tô esquecendo de avisar Aí, ó, o nosso clube aí, ó A galera aqui tá bolada, mano Subindo troféu pra caramba, beleza? Enfim Eu quero avisar vocês que na descrição do vídeo, mano Eu deixo muitas coisas Muitos links Eu deixo o link do grupo do WhatsApp Eu deixo o link do grupo do Discord do canal Ambos do canal, né? Grupo do WhatsApp do canal E grupo do Discord do canal também E eu deixo o link do meu Instagram, cara Do meu Instagram do canal, né? Eu quero começar a postar algumas novidades lá Mas eu preciso que vocês me fortaleçam lá, cara Vocês me sigam e tal Todos os vídeos aí, agora Tô colocando todos os links na descrição Beleza? Caso vocês queiram me seguir no Instagram Ou queiram entrar no grupo do Discord do WhatsApp Tá tudo aí, mano, beleza? Vai me ajudar bastante Se vocês puderem me dar essa força aí, certo? Enfim, pessoal Vamos começar Vamos começar Porque Vamos dar mais aquela conferida Antes de upar tudo aí, beleza? Então vamos lá, galera O primeiro Brawler que eu quero upar É o meu Spike, certo? Vamos colocar ele aqui pro nível 2 Ó, aumenta mais 24 de dano por espinho Bora Ó, conseguimos nível 3 também E só Nossa, mano Queria upar demais Mas eu não ganhei tanto power up do Spike Nós já temos aí a Spike Sakura, né, mano? Muito top Ó, vamos upar o Eugênio também Só conseguimos aí nível 2, certo? Vamos colocar o nosso Leon, né, pessoal? Que é o mais top aqui, né, mano? Nosso Brawler lendário pro nível 9 Vamos ver aqui 1250 de ouro Nossa, que porrada Mais 22 de dano de ataque por Shuriken, né? E mais 160 de saúde Bora Nossa, mano Leon nível 9, galera Meu Deus Mano, agora é só esperar o Poder Estrela, cara Só esperar Ao usar o seu super Velocidade de movimento do Leon aumentada Durante a duração da invisibilidade, certo? Beleza, show Eu tinha que ter feito isso no vídeo passado Antes de abrir as caixas Porque aí Eu poderia ganhar o Poder Estrela do Leon Nas caixas que eu abri no vídeo de ontem Mas não, eu sou burro Eu esqueci de upar o Brawler, velho Eu nem lembrei Nossa senhora Eu vacilei demais Na hora do vídeo que você tá gravando Você não lembra dessas coisas Você tem que pensar nisso antes Eu não pensei, galera Eu vacilei mesmo Vamos upar o nosso Carl Para o nível 5 Galera, eu vou upar aqui os Brawlers Que eu mais utilizo, tá? Porque acho que o ouro aqui Não vai dar pra upar todos E eu quero colocar os Brawlers aqui Pra ganhar Poder Estrela Igual o El Primo Olha aí, ó 1250 de novo De ouro Aumentou ali bastante os danos Eu nem vi que aqui aumentou Já fui upando E bora ver aqui Os inimigos atingidos Pelos do El Primo Queimaram por 4 segundos Eu vou andar Nossa, de 800 Caraca, velho Fica forte, hein? Nossa, sabe que massa Skin do El Primo Depois eu quero comprar Alguma skin do El Primo Is here Mais um Brawler nível 9 Galera, já temos aqui O Leon e O El Primo Cara, dá pra colocar Mais um nível 9 Dá pra colocar o Dynamite Olha lá, ó A gente ainda tem ouro Pra botar o Dynamite Acho que eu vou colocar, hein? Eu vou colocar, mano Pô Dynamite é top demais Olha lá O tanto de dano Que aumenta, mano No Super dele Aumenta mais 100 de dano Tá louco Vou colocar mesmo Ó, sobrou Vamos ver qual que é o poder Ele consegue surfar As ondas Explosando as suas Diagnosis Ah, tá Você joga um Dynamite Ah, já vi os caras Fazendo isso Tô ligado Você joga um Dynamite Perder Na hora que ela explode Ele pula, mano Nossa, isso aí é um escape Muito bom, mano Muito top mesmo Curti, curti Ah Vamos ver o que dá Pra gente upar aqui mais Pessoal Vamos ver Vamos ver Mano Vou bater a real aqui em 6 Não sei o que eu Nem sei se esse ouro dá, né? Na verdade Vamos abrir essas 3 caixinhas aqui Só pra ganhar um ourozinho a mais Só pra ganhar um ourozinho A mais de boa Olha aí, ó Beleza Pensa se eu ganho um poder estrela Nessas 3 caixas Acho que eu dou um mortal pra trás Aqui dentro do quarto É, deixa eu ver aqui Mano Eu acho que eu vou Passar Ah, não dá É 800 de ouro, ó Pro nível 8 Não dá Não dá Não dá Nenhum desses pro nível 8 dá Mas dá pra mandar um pro nível 6, mano Mas eu prefiro mandar algum desses aqui Pro nível 8 Do que mandar esses aqui pro nível 7, ó Eu uso muito pouco Galera Uma coisa que tá acontecendo aqui É que o nível dos meus Brawlers Tá muito alto Mas tem muito pouco troféu Por quê? Porque eu não fico jogando o tempo inteiro Pra subir, cara Eu tenho que jogar mais esse negócio Certo? Tenho que jogar mais Não adianta Não adianta Vamos um mil lagos aqui de Leon Nível 9? Vamos ver o strike que esse bicho faz? Vambora, galera Vambora Já lembrando vocês aí Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, mano Vamos que vamos Bora, Leon Se brincar já era pra não estar com o poder estrela do Leon, né? Mas eu fui burro no vídeo passado Enfim, a gente paga pela burrice Nossa, olha o dano desse bicho Meu Deus do céu Esse Brawl é muito forte Toma esse dano Ai, 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 ai Vamos peitar, então? Não Cara, quer peitar meu Leon nível 9, galera Respeita a fava Respeita a favela, rapá Ah, sai fora, doido Que é nível 9, né, galera? Tem que respeitar aqui Blur Games, pô Nossa, tem um coach ali no meio Que tá o cranco Tem, 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 tem Ó, tem uma Shelly Shelly Querendo morrer aqui em cima Vem no apetite E tomou dormindo, hein? Tomou dormindo, galera Vem no apetite E tomou dormindo Os caras Ah, por que que você fica invisível no mato? Mano, os caras não escutam o barulho, né? Deu usando o especial no meio do mato Mas vai acabar aqui minha invisibilidade Vai morrer Vai morrer Ah Vai morrer Deixa eu carregar meu auto-ataque aqui Chega aí, coachzão Chega aí, coachzão Bora tretar, mano Mano, eu confesso que eu preciso aprender a jogar melhor isso aqui Porque eu sou muito afobado Eu já quero ir no apetite nos caras Olha aí Eu já quero ir pro fight, mano Tem esse negócio de ficar correndo o mapa Não, escondendo no mato Usei habilidade de novo no mato Se eu acho algum trouxa aqui Nossa, já deu o combate, mano Nossa, o cara tá com... Nossa, mano O cara tá com 10, velho O que que eu tinha que ter feito? Ter ficado invisível mais lá pra perder E matar dele invisível, entendeu? Aí eu acho que dava certo Mano, agora eu quero testar O meu outro brawler que eu botei pro nível 9, né? Que é o El Primo is here El Primo no caça gemas? Bora Vamos ver o que que dá Joga mais um aqui Senão o vídeo fica muito longo, galera Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Rápido, rápido Bora, bora, bora O El Primo aqui no pique gemas A gente tem que escondido aqui pelas beiradas Hein, galera Ai, ai Não vem, não Ihuuu Nossa, quase que eu matei o cara E veio dos caras todos E aproveitar e matar todo mundo E pegar as moedas, não Eles ficam assistindo Eu batendo os caras Meu Deus do céu Os caras estão na Disney Disney World Nossa galera Explodi dois Vocês viram isso? Eu dei um double kill aqui Uma coisa que podia fazer nesse jogo É colocar as falas Double kill Triple kill Quadra kill Nossa, ia ficar muito top Vem em mim Vem em mim Vem em mim Bate nesse Frank safadão Então vem em mim Vem no meu El Primo nível 9 Porque ele tá quente Ele tá com sede de sangue Meu brother Ai, morri Ah mano Não tem time Eu não sei se isso acontece com vocês Mas nesse pique gema Só cai com tranqueira Só com porcaria É impressionante Cara Ah, o cara me stunou aqui Ah, perdemos Ô galera Não vou jogar a outra não Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Tá? E aí fica ruim Vídeo muito longo Não dá não Vocês vão ficar entediados aí Certo? Olha lá Tá com 11 minutos Dá pra jogar mais uma? Vamos jogar mais uma Não, mano Acabei de colocar meu Primo nível 9 Não é possível Velho Me coloca num time bom Me coloca num time bom Bora, bora Vamos ver quem que vai ser os caras aqui Pelo amor de Deus Ó, o Flash e o Damião Vamos ver se esse cara é o Flash mesmo Uma coisa que tinha que fazer também nesse jogo Velho É dar pra reportar, entendeu? Tipo assim O cara ficar fazendo graça Você pega e reporta ele Ó, esse cara tá com poder estrela A Ursa Anitta Nossa, o outro ali tá lutando igual um Eu tenho que ficar correndo aqui nas retranca, galera E depois entrar nos caras Olha lá, ó Tá vendo? Vocês tão vendo como é que funciona o bagulho? Olha lá Eu já peguei as moedas tudo Mano, o Primo é de jeito, velho Você não pode chegar indo pra cima de uma vez não Senão você morre Tem que ser na hora certa Não sei pra que que eu fui ali Eu arrisquei muito, velho Tô com muita moeda Só sai, só sai Só sai Buller Games Só sai Buller Games Nossa, o cara me matou ainda, velho Mentira Caraca, esse Eugênio é fera, hein Que mentira boa Larga de ser doido, meu filho Ai, Jesus amado O cara vai no apetite ali nos caras O Perseneu, doido Agora eu vou descontar a pisada aqui, Eugênio Sai daqui, urso Esse urso tá dando um dano em mim Que pelo amor de Deus, velho Tá doido Se vier, vai tomar dormindo Vai tomar dormindo Vai tomar dormindo Nossa, mano Eu não consegui sair do urso Não vai pra cima assim não, seu demente Ah, o cara aqui já tá com 10 Então acabou É GG, nosso Vou matar os caras que tiver aqui pra encher o saco Aí, pronto Ganhamos, ganhamos Show de bola Mas é isso aí, galera Ó, o cara tinha poder estrela, cara Ele tinha poder estrela Acho que a gente vai conseguir uma caixa grande aqui agora Vamos abrir Ó, uma caixinha pequena Mano, se eu ganhasse um poder estrela Eu ia ficar feliz demais, cara Você tá maluco Aí, beleza Show de bola É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Beleza O pano aqui os nossos brawlers Para o nível máximo, certo E é isso aí, galera Tamo junto Não se esqueçam do like Até o próximo vídeo Valeu, falou E fui É nóis